Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio Iniciamos mais um mês e com ele mais um programa Palavras de Francisco Eu sou irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre Jesus, Maria e José Nossa família, vossa é E o tema do programa de hoje é Na Sagrada Família, Jesus viu a ternura de Deus Com o nascimento de Jesus, foi inaugurado um novo tempo na história da humanidade E não há como pensar na encarnação de Cristo sem a sua família na terra Ouçamos algumas palavras do Santo Padre sobre a Sagrada Família de Nazaré E como seguir o exemplo de Jesus, Maria e José nos dias de hoje É bom refletir que o Filho de Deus, como todas as crianças Quis ter necessidade do calor de uma família Precisamente por esta razão, porque é a de Jesus A família de Nazaré é modelo, na qual todas as famílias do mundo Podem encontrar o seu seguro ponto de referência e inspiração Em Nazaré, floresceu a primavera da vida humana do Filho de Deus No momento em que foi concebido por obra do Espírito Santo No ventre virginal de Maria Dentro das paredes hospitaleiras da Casa de Nazaré A infância de Jesus teve lugar na alegria Rodeada pelos cuidados maternais de Maria e de José Na qual Jesus pôde ver a ternura de Deus A imitação da Sagrada Família Somos chamados a redescobrir o valor educativo do núcleo familiar Ele deve fundar-se no amor Que sempre regenera as relações E abre horizontes de esperança A comunhão sincera pode ser experimentada na família Quando é uma casa de oração Quando os afetos são sérios, profundos e puros Quando o perdão prevalece sobre a discórdia Quando a dureza diária da vida É suavizada pela ternura mútua E pela serena adesão à vontade de Deus Deste modo, a família abre-se a alegria Que Deus concede a todos os que sabem doar alegremente Ao mesmo tempo, encontra a energia espiritual Para se abrir ao mundo exterior Aos outros, ao serviço dos irmãos A colaboração para a construção de um mundo sempre novo e melhor Por conseguinte, capaz de se tornar portadora de estímulos positivos A família evangeliza através do exemplo de vida Vivendo humilde e recolhido em Nazaré Com sua esposa e o menino que crescia O carpinteiro amabilíssimo José Não se afastava da missão que exercia José e o filho se ajudavam na oficina E a mãe Maria trabalhava em seu tear Estava neles o esplendor da luz divina E a mão de Deus os protegia no seu lar Em torno à mesa repartiam o alimento Agradecidos pelo vinho e pelo pão E sempre unidos pelo mesmo sentimento Permaneciam todo o tempo em comunhão Olhando a Sagrada Família Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Maria, mãe santa, esposa exemplar José, pai zelosa e de fé José, pai zeloso voltado a seu lar Jesus, filho amado em missão de salvar Caminhos distintos num só caminhar Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Maria do sim e do amor do ação José, operário a serviço do pão Jesus, ocupado com sua missão Três vidas distintas num só coração Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Se todas as mães em Maria se acharem E todos os pais em José se espelharem Se todos os filhos em Cristo se olharem Serão mais família quanto mais se amarem Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Rezemos Pedimos a Virgem Maria que faça com que as famílias de todo o mundo Sejam cada vez mais fascinadas pelo ideal evangélico da Sagrada Família De modo a tornar-se fermento de nova humanidade e de solidariedade concreta E universal Amém Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio No próximo programa, neste mesmo horário Um grande abraço e até lá Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Olá amigo e amiga Aqui é Valmir Alencar e quero convidar você A ouvir em primeira mão e aquecer o coração Com a nova música Nasce a Esperança Ouça nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas com MEP Paulinas Web Rádio 24 horas com você no ar Amém 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 Amém